Bom, a Liga Nacional de Basquete pode ser decidida hoje, gente, em São Paulo. O paulistano tem a vantagem, se vencer o Bauru, leva o título pra casa. É, Lucas, e essa final, gente, tem um gosto especial pro técnico do paulistano. O Gustavinho, que há pouco tempo enfrentou um grave problema na família, abriu o coração do esporte fantástico. Essa é a família de Conte. E o pai dessas princesas é o Gustavinho. Técnico do paulistano, time que está na final do Campeonato Brasileiro de Basquete. O sorriso no rosto não é apenas pela chance de conquistar o título em quadra, mas pela vitória que já garantiu do lado de fora. Acho que é o grande troféu, né? O grande título de campeonato é esse, né? O principal troféu e o mais difícil também, a saúde da filha mais nova. Há três anos, Gustavinho recebeu a notícia de que Bruna, então, com um aninho de idade, estava com leucemia, um tipo de câncer no sangue. Como é que foi aquele momento pra você? É, foi uma coisa que abalou bastante a gente, porque a gente não sabia muito como lidar com a situação. Quando mexe com o filho, né? Quem tem filho sabe. Foi bem pesado pra nós na época, porque é do dia pra noite, né? De uma hora pra outra, ele viu a filha entre a vida e a morte. Os médicos tiveram que agir muito rápido ali naquele momento e ela já começou com transfusão de plaqueta, de sangue, enfim. E esse foi só o primeiro tempo do jogo mais longo que Gustavinho e Bruna teriam de enfrentar. Ela ficou 60 dias na UTI, mais 30 dias no hospital, ao todo foram 90 dias internada e depois, enfim, todo o tratamento. Bruninha lutou contra o câncer por dois anos, um tratamento que incluiu até sessões de quimioterapia. A cada segundo, na verdade, a gente tinha, às vezes, uma notícia que podia não ser boa, entendeu? Um exame que ela ia fazer, que se desse resultado X, ela estava meio que condenada, vamos dizer assim, né? Nesse momento, o apoio da família e dos amigos fez a diferença. Uma corrente de oração muito forte, muitas pessoas rezando, muitas pessoas querendo ajudar de alguma forma. Isso foi, né? A gente se sentiu acolhido, motivado. E a companheira inseparável da Bruna, a irmã mais velha, a Júlia, também foi fundamental. Cuidou da irmãzinha que nem fosse uma boneca. Ajudou, ajudou a cuidar, ajudou a cuidar, ajudava a cuidar, ajudava a acompanhar. Quando a Bruna via a Júlia, era um significado diferente. Mesmo durante a doença, elas nunca deixaram de torcer para o papai. O drama vivido pela família aconteceu durante a final do Campeonato Brasileiro de Basquete em 2014, quando o paulistano enfrentou o Flamengo e mobilizou também os companheiros de time. Foram momentos bem difíceis, porque além de tudo, como amigo e toda essa amizade, eu conheço o Gustavo desde os 15 anos. E a gente viveu esse drama junto, ao mesmo tempo, a gente não podia deixar a peteca cair no trabalho. A gente lembra que foi uma situação muito difícil, mas a gente conseguiu reverter isso e ir para a final naquele ano. E conseguir, acho que, jogar também um pouco por ele, pela filha dele, para a situação que ele tinha vivido, por ser um cara que está sempre com a gente. Como é que é agora? Três anos depois, está novamente numa final, só que com duas princesas dessas, cheias de saúde. Dá com mais gás ainda para essa final? Com certeza, com certeza. Elas vão, acompanham, ficam felizes, quiseram camisa do time e querem ir nos jogos fora de casa também. E essa do Kling é pé quente, hein? Na disputa contra o Bauru, o paulistano está na frente por dois jogos a um. E se vencer a partida de daqui a pouco, será o campeão. Ô Bruna, quem vai ganhar esse jogo? Papai. Papai ou paulistano? Papai. Ah, bom. Independentemente do resultado enquadra, Gustavinho hoje é só alegria. Bruna superou a doença e está há um ano sem tomar medicamentos. Quando a gente entrou na UTI, no primeiro dia, a médica falou assim, olha, a oncologista, né? Olha, vocês vão passar uma coisa muito dolorosa, muito grave, mas depois vai ser só a história para contar. E está sendo, né? Estou contando a história aqui para você. Olha para a câmera. Olha para a câmera também. Eu quero olhar para você, não para a câmera. Esse sorriso, então, no rosto, é o que você vai carregar para frente e a certeza de que vocês vão estar juntos, seja o que for. Ah, sim, com certeza. O basquete hoje, o jogo é o de menos para nós, né? É a melhor dificuldade. Papai ou paulistano? Paulistano. Ah, bom. Paulistano. É paulistano. É paulistano. Ei!